O filme A Incrível História de Ed Lime ocupa a segunda posição na bilheteria dos Estados Unidos e já soma mais de 23 milhões de dólares. Na trama, a atriz Blake Lively é Ed Lime, uma jovem que após sofrer um grave acidente nunca mais volta a envelhecer. O longa já está há duas semanas nos cinemas americanos e tem estreia marcada no Brasil no próximo dia 28 de maio. Edline Bauman nasceu na virada do século XX. Ela tinha uma vida normal após sofrer um acidente de carro. Desde então, ela milagrosamente não consegue mais envelhecer, se tornando então um ser imortal com a aparência de 29 anos. Ela vive uma experiência solitária, nunca se permitindo criar laços com ninguém, para que não tenha o seu segredo revelado. Mas ela conhece o jovem filantropo Alice Jones, o homem por quem pode valer a pena arriscar sua imortalidade. Aqui diz que nasceu dia 1º de janeiro de 1908. Então teria 45 anos de idade? Isso mesmo. Edline Marie Bauman nasceu no dia 1º de janeiro de 1908. Muitos anos depois, ela formou uma família. Em uma noite de inverno gelada em 1935, a vida de Edline mudaria para sempre. Naquele momento, aconteceu algo incrível. Seu efeito foi quase mágico. Edline Bauman tornou-se imune à devastação do tempo. Ela nunca mais envelheceu. Gostaríamos de fazer algumas perguntas, senhorita bom. Na próxima vez que nos vermos, eu terei uma nova identidade. Ah, eu sempre serei sua mãe. E você sempre será minha filha. Feliz aniversário, mamãe. Você é igualzinha a uma antiga amiga minha. Éramos muito próximos. Não sente falta de ter alguém para amar. Não é a mesma coisa quando eu não tenho futuro. Sem isso, o amor só parte o coração. Eu sou o Alice. É um prazer te conhecer. Vou esperar com você. Obrigada, mas eu sempre irá. Espera. Como é que eu te encontro? Na primeira vez que eu te vi, eu precisava te conhecer. Eu não sabia quando nem como, mas eu sabia que... Como isso é possível? Todos esses anos. Você viveu, mas nunca teve vida. Eu não sei como. Me fala uma coisa que eu posso ter para sempre que não me faça sofrer. Não sofre. Estou fugindo há tanto tempo... Adeline! ...que nem sei como parar. A Incrível História de Adeline 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 A Incrível História de Adeline